E aí pessoal, beleza? Olha, fica até o final do vídeo, vai ver o spoiler que vai chegar na segunda-feira, tá? Então hoje eu tô aqui mais pra agradecer vocês e dizer que... Pra quem curtiu, compartilhou todos os nossos vídeos... Opa, tô, tô trombando aí! E os 22 mil, 22 mil pessoas do Instagram, 22 mil pessoas estão no nosso Instagram, E eu também quero agradecer quem veio aqui no sábado, e quem veio a semana inteira, pegou fila, ou conseguiu entrar com mais velocidade, mas pegou, porque foi um pouquinho mais difícil, aí troca muito. E se você ficou até aqui no vídeo, eu vou encontrar com a Gabi, e a gente vai revelar o que vai chegar na terça-feira, um negócio que todos vocês estão pedindo bastante, tá bom? Eu acho que vai ficar legal esse vídeo, hein? Vamos lá! É claro! Olha aí, olha aí, olha aí, e aí, e aí, e aí, Gabizinha? Beleza? Tranquilo! Posso contar o que vai chegar? Vamos, bora! Micro-ondas, 70 micro-ondas vai chegar aqui na Casa do Supersaldo na terça-feira, terça não, vamos falar quarta, porque vai chegar na terça, a gente não sabe que hora. E aí vocês vão poder aproveitar essas promoções aonde, Gabi? Lá na rua Doutor João Ribeiro, lá, não tô aqui, ó, eu não escondo a hoje, ó. É verdade, a gente tá lá. Tá vendo, né? Na rua Doutor João Ribeiro, número 354, duas lojinhas ao lado do Shopping Penha. Nos telefones 22270899... 22891910... Ou 957... 80, 70, 40, que é? Que é quem? A Carol, pô! Verdade, a Carol. Curtiu, compartilha, mostra pro vizinho, não guarde segredo só pra você, só não é só você que vai gastar menos, basta pra todo mundo. E é isso, tchau, tchau! Alô! Tchau, 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 tchau!